Olá, nesse dia 28 de outubro celebramos o dia dos servidores e das servidoras públicas e eu vim aqui para deixar uma mensagem de agradecimento a todos vocês servidores e servidoras da Universidade Federal de São Carlos, que são essenciais para que a Universidade possa seguir oferecendo à sociedade as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação com excelência. Eu sempre tenho dito da importância de cada um da comunidade universitária na construção da UFSCar e estando na gestão eu pude constatar isso e agradeço muito a colaboração de todos e todas vocês. Eu queria também aproveitar essa data simbólica para homenagear todos vocês pela dedicação, empenho e responsabilidade com que desempenham as suas atividades diariamente. Em tempos de tantas ameaças ao serviço público, é preciso reconhecer e valorizar o trabalho que cada um presta à sociedade. Nós sabemos que a pandemia trouxe obstáculos e dificuldades que impactaram também as nossas atividades profissionais e a equipe de gestão da UFSCar está comprometida em definir estratégias e implementar ações para a melhoria contínua das condições de trabalho e nós seguiremos contando com a participação ativa de vocês nesse processo. Um forte abraço e muito obrigada.